O que nós temos foi uma premissa que juntou Óbidos e Saramago, José Saramago. Qual foi essa premissa? Temos um prémio Nobel da literatura, José Saramago, temos uma vila literária em Portugal. As duas decidiram assumir o lugar Óbidos como um lugar de expressão da literatura e da cultura. Portanto, juntando aquilo que é a missão, aquilo que são os princípios, os fundamentos da Fundação Saramago, com aquilo que é a missão da cidade criativa da literatura e aquela que é a sua estratégia, criaram então um espaço que vai abrir no dia 23, dia mundial do livro, simbolicamente, para dar uma maior visibilidade, para ser também um espaço, um laboratório de criação, para ser também uma mostra do que culturalmente e literariamente se faz em Portugal, numa primeira fase, e no mundo. É muito mais do que uma casa que tem apenas o nome José Saramago. É uma parceria efetiva entre a Fundação e Óbidos Vila Literária. Então, o que nós vamos ter, primeiro, é um espaço multifuncional, multicultural. Apesar de não ser muito grande, ela vai acolher um conjunto de áreas, desde uma sala de leitura, ou se quiserem, poderíamos chamar uma biblioteca sala de leitura, onde vamos ter, por exemplo, toda a obra de Saramago em todas as línguas, mas vamos ter também outros livros e outros títulos e outros autores. Vai ter um auditório, vai ter uma galeria, vai ter a casa, a cidade criativa da literatura instalada ali com a sua sede, vai ter exposições, vai ter lançamento de livros, vai ter conversas, vai ter filmes, vai ter espetáculos. Ou seja, quem frequenta a Fundação Saramago em Lisboa, quem tem por hábito ver o que é a agenda da Fundação Saramago, vai encontrar isso um pouco também em Óbidos. No entanto, a casa José Saramago em Óbidos, é a casa José Saramago, Óbidos, Vila Literária, é assim a sua designação, ela tem também vida própria, portanto, não está dependente apenas da programação da Fundação Saramago. Ela é também a resposta àquilo que têm sido estes anos de Óbidos, Vila Literária. E que resposta é essa? É, sobretudo, um conjunto de autores, de escritores, de artistas que escolhem a nossa vila para dar a conhecer a sua obra, para se darem a conhecer, portanto, ela é também uma montra, um espaço onde os autores podem apresentar os seus livros, podem apresentar os seus projetos, mas é, simultaneamente, um espaço, um laboratório de criação e de formação. Vamos ter vários cursos, workshops de escrita criativa, de fotografia a acontecer lá. Vamos ter temas de reflexão, exibição de filmes e reflexão, portanto, vai ser aquilo que nós achamos que nos estava a faltar neste momento, que era um espaço que pudesse ser a personificação do que é Óbidos, Vila Literária. Eu acho que podemos pensar que a casa José Saramago em Óbidos é isso mesmo, é a corporização daquilo que era apenas uma ideia. Obrigada.